Olá, bom dia. Eu me chamo Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês um rápido tutorial da ferramenta GetterTal, que é a ferramenta que nós vamos utilizar durante o CVE para apresentação de painéis e também para um encontro de confraternização que nós teremos durante o nosso evento. Bom, a ferramenta GetterTal, ela funciona como uma ferramenta de uma gamificação de um ambiente, seja ele um ambiente de trabalho, como um escritório, um ambiente de confraternização, um ambiente de encontros acadêmicos, como será usado no nosso exemplo. E como vocês podem ver nesse videozinho de exemplo do próprio site, ele é uma ferramenta que funciona como se fosse um joguinho onde cada um tem o seu avatar e a gente pode interagir com outras pessoas que estão na mesma sala, podendo ver o vídeo deles, ou seja, conversar com eles e o áudio de uma forma muito semelhante ao que a gente encontraria na vida real, num ambiente normal. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar isso no nosso dia de apresentações. Bom, primeiro vocês receberão um link muito semelhante a esse. É claro que vai ser um link diferente, esse link é apenas provisório, por exemplo. E após você receber esse link, que vai ter as informações do curso no dia corretamente, que vocês receberão por e-mail, vocês vão clicar em Join Event. Vocês podem tanto criar uma conta no site, ou logar de forma anônima, que vocês vão logar apenas nessa vez. Eu vou usar como exemplo o lugar de forma anônima, onde eu vou clicar em Join Event, que é para adentrar o evento, e ele vai me redirecionar para a página do evento, para o getter do evento. Primeiro vocês vão fazer uma personalização do seu avatar. Aqui vocês podem personalizar da forma que vocês preferirem, podendo alterar várias características do seu personagem, como cabelo, etc e tal. Eu vou fazer uma alteração no personagem, pode colocar barba e várias coisas diferentes no seu personagem, trocando desde roupas. Assim vocês podem personalizar o digito que foi melhor para vocês, que vocês gostarem mais. Após você personalizar o seu personagem, você pode dar a avançar para o próximo passo, e aqui você vai colocar o nome do seu personagem. Nós recomendamos que você coloque o seu nome real, como no caso eu vou colocar o meu, Daniel Tira a Pele, de forma a facilitar para que as pessoas te reconheçam e te encontrem no evento. E após você personalizar e colocar seu nome, você pode clicar em Finish. E agora vem a parte de autorização do seu câmera do seu microfone. Eu já autorizei minha câmera e meu microfone, como a gente pode ver aqui. Inclusive eu vou mudar meu microfone para vocês não ouvirem duas vezes. E aqui no canto superior esquerdo dessa tela, onde tem esse cadeadinho, ele provavelmente vai abrir uma telinha, igual essa, pedindo autorização da sua câmera e do microfone e do som para o site poder transmitir essas informações para o seu computador. Então você tem que autorizar essas informações, como está autorizado aqui no meu, geralmente no Google Chrome é na escadinha aqui. E a partir disso você já vai começar a ver as suas informações aqui. Aqui você tem a opção de utilizar mais de uma câmera, caso você tenha mais de uma conectada no seu computador, mais de um microfone, caso você tenha mais de um conectado, e mais de uma caixa de som, uma saída de áudio, caso você tenha mais de um. Então você escolhe qual é que você usa, seja um fone de ouvido, uma caixa de som, qual microfone você usa e qual câmera você usa, e para você poder interagir com as outras pessoas dentro do garotau. Então após isso, você autorizar e selecionar as corretas, você vai ver sua previsão aqui, vai ter uma previsão de como está a sua câmera, e você também pode desligar ou ligar, ou mutar ou desmutar seu microfone. E você vai clicar em Join the Gathering, que aí você vai entrar na sala. Nesse primeiro momento, nós temos um rápido tutorial de como utilizar a plataforma, que eu vou dar um exemplo para vocês. Primeiro ele pede para vocês andarem com as setas. Vale lembrar também que o garotau funciona no celular, só que em vez de utilizar a seta, você vai utilizar toques na tela para se movimentar e interagir com as coisas. Então ele pede para você andar até aqui. Agora ele pede para eu desmutar meu microfone, que eu vou utilizar como exemplo aqui, eu posso desmutá-lo e mutá-lo novamente. A mesma coisa acontece com a câmera, eu posso mutar e desmutar minha câmera. E ele também me impede para eu interagir com objetos. Para eu interagir com objetos, eu utilizo a tela X do meu outro lado. Então eu chego para o próximo objeto e interajo com ele. E aqui ele fala que eu posso interagir com diversos tipos de objetos que estejam disponíveis no ambiente, inclusive os painéis que estarão lá e outros objetos que vão estar disponíveis. E para eu sair de um objeto com isto interagindo, eu posso tanto apertar X novamente ou clicar no X no canto superior direito da tela. Pronto. Agora que você já fez esses dois primeiros passos, a gente vai entrar na sala. Para a gente entrar na sala, a gente vai interagir com esse portal que tem aqui. Ou apertando o X ou andando até ele. E aí você vai ser redirecionado para a sala do CVE, como está sendo agora. Ele pode demorar um tempinho para carregar. Isso vai depender da sua velocidade de conexão com a internet. Ele vai carregar o site, como a gente pode ver. E logo após você carregar, você estará jogado na sala do Garartal. Aqui na sala do Garartal, ele funciona como um ambiente onde a gente vai ter várias interações. A gente tem uma pracinha. Ele funciona como se fosse um ambiente virtual onde a gente pode se encontrar com outras pessoas. No seu canto esquerdo, a gente vai ver uma lista de todas as pessoas que vão estar presentes na sala. Como aqui no caso agora tem eu, o Daniel e o Circio. E a gente tem algumas informações. A gente tem um minimapa, que seria o mais interessante. Que a gente pode ver todas as salas e os locais. E as pessoas onde eles estão. Mas o que eu quero falar para vocês, o que é o mais importante para o nosso dia. É sobre a área de apresentação dos painéis. Os posters estarão exibidos em duas áreas. Na sala de poster 1 e na sala de poster 2. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz para interagir com esses posters. Bom, entrando na sala de posters 1. Logo após ele demora um tempinho para carregar os posters. Os posters estarão distribuídos um ao lado do outro. Em ordem e estarão numerados. Como a gente pode ver aqui nos exemplos que já estão pré-definidos. Como o poster 01 do Daniel, que é o meu poster. O poster 02 do Casemiro. Ou o poster 03, que é da Rorschach. Os posters estarão numerados e indicados com o nome do autor. E isso será passado para vocês em uma lista. Indicando o nome do autor e o título do poster. Para vocês visitarem o poster que você interesse. Ou vocês encontrarem o seu próprio poster. Quando você se aproxima de um poster. Você entra nessa área cinza dele. Você já vê um pequeno resumo dele aqui. Um pequeno resumo na tela sobre o que ele fala. E se você apertar a tela X para interagir com esse poster. Você vai ver essa versão completa do poster. Onde você pode observar todas as informações. Ler o poster. A gente tem algumas ferramentas aqui do lado. Como o zoom. Onde você pode dar zoom. Para ver com mais detalhes. Algumas informações do poster. Ou tirar o zoom. A gente também tem uma parte de informações do poster. Que é essa primeira opção. Onde a gente consegue ver o nome do poster. O nome do autor. E o e-mail do autor. Então isso vai ser interessante. Caso você queira conversar com o autor do poster posteriormente. Queira mandar um e-mail para discutir sobre a pesquisa dele. E assim por diante. Então vocês receberão uma lista. Com o nome de cada um dos posters. E poderão interagir. E quem tiver. Seja responsável pelo seu poster. Pode também estar lá presente no poster. Para conversar sobre ele. O período que cada um permanecerá nos posters. Isso ainda também será informado com vocês por e-mail. Juntamente com o link da sala. E a senha. Que vocês utilizarão para entrar. Agora eu vou mostrar para vocês. Como a gente interage com outras pessoas. O primeiro ponto sobre a interação dos posters. É que essas áreas cinzas. Funcionam como áreas privadas. Tudo o que eu falar dentro delas. Só quem está dentro escuta. E quem estiver fora não. Igual. Se eu falando aqui fora. O silêncio não irá escutar. Mas a partir do momento que eu entrar lá dentro. Eu consigo interagir com o silêncio. Igual. Assim que eu chego próximo ao silêncio. Ele vai conseguir ouvir. E vai conseguir me ver. Igual. Eu consigo ver a câmera dele. E consigo escutar o áudio dele. E se eu desmutar meu áudio. Igual agora. Olá silêncio. Tudo bem? Você me escuta? Te escuto. Seja bem vindo aqui a minha apresentação. Muito bom. E aí a gente consegue ver. Vou mutar aqui para não repetir meu áudio. Eu consigo observar o silêncio. Eu consigo interagir com ele. Observar a voz dele. E consigo também abrir o painel dele. E enquanto eu abro o painel dele. Ele está. Ele pode ir falando sobre o painel. Enquanto eu vou lendo as informações do painel. O que é bem interessante. Além das interações com o painel. A gente também tem algumas interações com os personagens. Igual tem se mover. Seguir. Seguir. Ou enviar uma mensagem de chat. Agora eu vou seguir o silêncio. Para mostrar como funciona essa interação de seguir. Pronto. Agora eu já estou seguindo o silêncio. E ele vai levar até a outra sala. Essa interação de seguir. É muito interessante. Porque ao mesmo tempo. Eu continuo ouvindo. E ele continua me ouvindo. E a gente continua nessa mesma interação. Então eu posso andar juntos. Enquanto a gente. E ir se escutando. Enquanto a gente se move. E por final. A gente vai falar sobre. O nosso confraternização. Que é onde a gente vai ter. Alguns momentos de. Para a gente conversar. Bater papo sobre o curso. Sobre as palestras. E aí a gente tem várias áreas. Para isso. A primeira área. É essa área de. Que a gente tem as mesinhas. Onde a gente tem alguns jogos. Que a gente pode jogar. E essas áreas. Funcionam exatamente como as áreas do painel. Dentro de cada um desses tapetinhos. Quem está dentro. Escuta. É uma sala privada. E quem está fora não escuta. Além dessas áreas aqui. Que tem alguns jogos. Algumas mesinhas. Que a gente pode testar depois. Durante o dia da nossa confraternização. A gente também tem a área da praia. Eu vou falar para o Silvio. E agora até a praia. Bom Silvio. Você pode levar a gente até a praia agora? Já. Olha só. E enquanto a gente vai seguindo. Ele vai me escutando. E eu também consigo escutar ele. Enquanto eu estou seguindo ele. É. Olha só. E agora a gente vai até a praia. Que é outra área de confraternização. Que a gente vai ter. Bom. E aqui chegamos até a praia. Que é outra área de confraternização. Que a gente vai poder bater um papo. Conversar. E a ideia dessa apresentação. É que a gente possa ter um tempo para conversar. Sobre os maiores assuntos. Sobre a entomologia. Sobre o curso. Sobre o programa de pós-graduação. E poder bater um papo com vocês. E vocês baterem um papo com outros alunos. De uma forma mais presente. É. Eu acho que é isso. Que eu tinha para falar aqui hoje para vocês. É. É um ambiente muito simples. Muito tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem buscar a gente por e-mail. Que a gente vai tentar ajudar. E acho que é isso. É. Eu vou. É. Aqui o Circio mandou um chat. Entendeu? Olha lá. Pronto para vender marketing na praia. É. Você pode conversar. Com o chat pessoal. Ou com o chat. É. Para todos. Então. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer o Circio. Muito obrigado Circio pela ajuda. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Só mandar para a gente. E é isso. Muito obrigado. Esperamos vocês aqui no CV. Tchau.